Estoura aqui galera Estoura muito sinistra Em busca da casa assombrada Estamos remando aqui ainda galera Vamos lá Pode rematar, pode rematar Imagina se fosse naqueles Amazona, Pantanal Não é que você joga e tem peixe né? Exato Mas aqui tinha que ir a minha Cai uma camiseta, tem muita rede aqui É bom que dá para amassar aqui Aqui é uma tapata Chegamos aqui no cassino abandonado galera Um lugar muito sinistro Aqui é do lado aqui ó Olha cheio de cranguejinho ali velho Só vem para cá também Amo vai lá e lua só os dias Espersonal Estou um lugar? ceptions oi, a batida é um matri A CIDADE NO BRASIL 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 A gente viu esse bagulho de carro, cara. Sério? Vamos ver, olha. Tudo no telhado. Essa cerâmica, essa cerâmica é bem antiga para o jeito. Olha, nossa, um ovo. Vai, menininho, oitenta e sete. Olha, olha a casca. Olha o tamanho. 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 Essa cerâmica aqui é um pouco antiga. Olha o tamanho. Deixa eu ver aqui. E tem gente que pichou aqui. Eu vou deixar chino O que a gente não trabalha com o teu pai? É o cara, não caiu isso não Não caiu isso, não caiu Parece que não precisa de trabalho Tá desenhado aqui e depois de tudo isso é parque tirado Isso aqui é louco, tá bom Vamos lá. 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 Fala, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.